Música Bom dia vlog Yuhuuu Toro, então eu apareci assim descabelada Porque eu ainda não tomei banho É Eu vou lavar essa loucinha Que tá aqui, vou dar um banho cristal Não tem como filmar o banho cristal Porque Juno tá lá vendo o jogo dele que começou agora O jogo do verso E gente, eu resolvi gravar o vlog Assim, são 11 horas da manhã Eu resolvi agora que eu vou gravar o vlog Porque vai ter conteúdo hoje Um pouquinho só, vai ter conteúdo hoje Vai ter conteúdo amanhã também um pouquinho Então eu vim trazer um vlogzinho do final de semana Aí a gente vai ver o que vai acontecer no decorrer do final de semana Se acontecer alguma coisa hoje Não vou falar nada pra vocês o que vai acontecer Vocês vão assistindo aí porque eu gosto de fazer surprise Entendeu? Surpresa é sempre bom E Vamos aí, vamos acompanhando comigo Pra vocês verem o que vai acontecer esse final de semana É isso pessoal, eu tô bem básica Até hoje Bem básiquinha Um calor do caralho Então vamos lá no centro da cidade Lembrando que agora eu estou morando na minha mãe Do outro lado da cidade Primeiro recebido já em mãos Mais um pra conta E agora a gente vai Conhecer uma outra loja aqui Já passei na loja Gente, agora eu tô esperando o ônibus pra ir pra casa, né? Aqui no porto de ônibus Só no gacete Tô esperando o ônibus pra voltar pra casa E é isso Não tem muita coisa Não vou fazer muita coisa hoje Não sei o que vai acontecer Mas é isso Bom gente, eu cheguei em casa Só que Eu fui botar roupas centrifugais Estender a coberta A gente tá dormindo Acho que tá todo mundo dormindo A Cristal também tá dormindo E O recebido, né? O vlog vai sair Vocês já vão saber o que é Já vai estar lá no meu Instagram E agora, gente? Eu sei que tá calor Mas eu vou degustar isso aqui Que não é tudo dia que a gente tem um negócio desse topo meio Aí eu vou comer isso aqui Enquanto a máquina tá se centrifugando Pra estender minhas roupas Eu lavo minha louça Vou mexer com o fogão só mais tarde E vou assistir meu desenho, gente Enquanto o celular carrega Basicamente é isso Já deve ser umas duas Quase três horas da tarde E é isso, gente Vou acompanhar Pagamento pra atrasar A vida de pomba Vixe Onde que a gente vai hoje, Júnior? Gastar Do nada E mais uma vez Eu quero a camisa do Macaé O pessoal só fica achando Só tem essa camisa Caraca, eu esqueci disso Toda vez que eu vou filmar Eu quero a camisa do Macaé Não, mas ele não tem, tá, gente? Ele tem uma função, tá? Ele tem sim, uma função Só que Agora a gente vai descer No bairro vizinho Pra poder comprar alguma coisa Porque aqui não tem nada Andando Porque a gente é pobre Né? Tem que enfatizar esse detalhe aí Mas vamos lá É isso Não, e lembrando que Eu tava lá Não, vamos por aqui, não Por aqui Ah, eu sempre toco por aqui Lembrando que Você acordou do nada Ele acordou do nada Querendo vir Comprar coisa Pra comer É só isso que a gente faz Garantir o lanche da tarde, né? Lanchinho, pãozinho A gente é bem humilde É bom pra cá Esse pão aí, velho Pão, cara, esse não é o suíço Esse aqui é o careca É o de cachorro, o que? Mas é a mesma coisa, cara Quase a mesma coisa Hoje esse garoto tá muito fitness Ele fez off to foot hoje Uma aguinha também Dei bom água Tá calor pra caralho Agora vamos subir a vana Chegamos em casa, gente Cristal? Vem cá, mamãe, vem Vem cá, mamãe Não vem nada, mamãe Ó Deitou Enfim, agora a gente vai Vou tomar um banho Vou apresentar os recebidos E vou ficar de boa, gente Porque meu celular não carregou direito Eu vou deixar meu celular carregando E fora que já tá começando a cair chuva aqui Então Vai ficar assim, pelo que eu tô vendo Olha, o céu tá todo cheio de nuvem Carregado Foi de nada mesmo Porque tanto que eu lavei as roupas Eu e botei tudo aqui E cara, olha Beleza Olha isso Você vai aonde, gente? Ah, desculpa aí Bom, gente Tomei um boizinho Como vocês podem ver Eu tô sendo puxada Vai Você vai, ó Gente, volta E eu vim trazer Cristal pra passear Enquanto o Júnior tá agindo lá A carne dele Os negócios dele lá Aí eu vou comer quando eu voltar E aí eu vim trazer essa princesinha pra passear Só que essa princesinha tá demais hoje Princesinha da Atlântico Olha, olha Cristal Meu Senhor Voltamos Muito morta Cristal tá ali morta também Mortíssima E tem gente hoje bancando um cozinheiro Olha ele lá Olha ele bancando um cozinheiro Tô bravo O que você vai fazer hoje na cozinha? Vou fazer um picadinho de alcatra com batata É Vamos ver como é que vai ficar Vou mostrar Vou mostrar pra eles como é que vai ficar Vou mostrar pro pessoal do vlog como é que vai ficar a carne Tá Cadê? Bota a carne pra jogo aí Vem aqui Mamãe Pode coisar Embaçar Pra hoje o celular Embaçar O telefone ruim É Mas vamos pra ver Aí Aí mulher Tadinha Carnizinha pra namorar Outra batata Pou Ah E deixando claro Eu faço numa panela pequena Porque Tainá não come Então é só pra mim Entendeu? Então eu não posso fazer numa panela muito grande Né? Mas eu faço numa panelinha Pouquinho Pá Com dois filézinhos de alcatra Pou Pou Já era Não precisa nem colocar na pressão Porque aqui é carne primeiro Entendeu? Aí depois já bota na pressão não Senão ela desmancha Agora vamos pro arroz Vamos pro arroz É isso pessoal Um pulozinho com presunto Uma manteiguinha Essa pessoa já comeu E ela está de olho no meu pão Mas é isso Vamos embora Vamos gente São exatamente 9h15 de junho Eu vou mostrar pra ele É a filha do banheiro E vamos assistir filme agora Eu já estou com a minha batatinha aqui É isso gente Cê estou Bom dia vlog Então já acordei já Já lavei meu cabelo Só que eu estou hiper mega super atrasada Então eu vou me arrumar E eu volto pra vocês Quando já estiver saindo Toma um café E é isso Bom gente Eu estou pronta Né Hoje eu estou saindo da minha zona de conforto É Estou indo pro coquetel da Duda Muniz Que é uma Corévia de trabalho né Amiga de trabalho E Estou indo lá prestigiar o coquetel dela Ela sempre faz coquetel Eu sempre estou por lá E vou levar vocês comigo hoje Então é isso gente Agora eu estou esperando o Uber E já já eu estou por lá Chegamos pessoal Chegamos Olha como é que está tudo lindo Oi gente tudo bom Oi tudo bom Olá Eu estou gravando por um vlog Então vocês vão fazer isso no YouTube Tudo bom Tudo bom Nossa Vamos ver agora Vem cá Ah eu vou senti Ô Sarumão Acho que a gente foi os primeiros a chegar Oi Fomos os primeiros a chegar Mas aqui é um minuto É porque vai questionar Não 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 Ai meu Deus Vai ficar muito cheirado Aí você é capitão Né É Que Que Eu perguntei Tipo só para o mais íntimo Assim Eu se ia vir Foi a Bruna Eu não sei se você acordou assim Acabei esquecendo É Aí eu perguntei a Bruna Ela falou que tinha acordado Mas que ela ia vir Só estou de olho aqui Ah eu gosto de uma salgada Eu não curto não Grava aqui um negócio Me grava aqui pra eu contar um negócio Gente Vocês não abraçam blogueiras Porque a Tainá foi me dar um abraço A maquiagem dela ficou na minha blusa A cara dela ficou na minha blusa Reboco Não tem Mari Maria Não tem Ruby Rose Usar uma maquiagem aqui no Transfira Tá amiga, blogueira Não abraçem blogueiras Se não abraçam Até aqui então Aí chega na minha blusa Liga Agora sim O ângulo melhor Fala galera Agora vou ficar famoso Não vou não Fala tudo O meu momento de fã vai chegar Porque né Estou aparecendo no canal dela Inclusive Posso me divulgar? Posso né Ó pessoal Quem não me conhece Prazer com a doutrindade Aqueles né Aleatórios Eu tenho canal no YouTube também A casa e tal Vai lá pra conferir Tem resumão do BBB Pronto falei É isso Arrasou Já tem fofoca Já vamos comer Já estava aqui no contelo Partiu comer e devorar muito Chegamos Continuamos a comida Tá gostoso Lucas? Ai meu Deus Calma aí meu ângulo Calma aí Tá gostoso doce? Samara Muito bom gente Eu amei Gente eu vou te colocar Eu tô me nação Achei que nem quebra Tá indo aí agora Qual vai ser a prazer Dos próximos canais Tá gravando não gente Ai eu odeio esse celular As vezes Enfim Repetindo Vambora Maravilhosa Olha o shortinho Ai que luxo Esse short aqui Bruna Bruna viajou na Malnese Eu acho que tem mais opção pra homem Do que pra mulher São válidas Somente para pagamento Em dinheiro Vem avançar No melhor e mais barato Selfie service Da cidade Troca e ao restaurante Troca e ao restaurante Bom gente Bom gente O hotel terminou Terminou não A gente que ficou até a loja fechar Que a gente é assim Você quer ir Você tá aqui fazendo o que querido? Comendo Bruna só no telefone Mas ficamos até a loja fechar Tudo Cerrando o expediente E é isso Vambora Vambora O pneu já tá até fechando Vambora O pneu já tá até fechando O pneu já tá até fechando Bom gente Cheguei em casa Meu rosto é só o óleo Horrível Agora eu vou descansar um pouco Vou botar no celular pra carregar E depois eu apareço aqui de novo Sabado Vou 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 Oi Oi Beleza Tamo junto Por trás Eu fiquei Tô 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 dela, olha a pose a pose cara, esse vlog eu não apareci arrumada, acho que foi só ontem agora a gente vai passar a mascarazinha a gente dá a Avon, que eu indiquei lá no Instagram também, que eu tô usando, mas é pra passar duas vezes na semana e a pessoa já tá passando pelo terceiro dia seguido a gente gosta de resultado imediato e já já eu vou descer acredito eu, vou dar um pulo lá na minha melhor amiga e basicamente isso, o Juno acho que tem jogo hoje, mas a gente ainda não confirmou mas se ele tiver, eu vou levar vocês comigo também gente, eu acabei não filmando nada porque eu fui lá na minha amiga aí eu fiquei conversando, batendo papo e é isso, aí eu comprei um pão comprei alguma coisa pra tomar café agora meio dia, tô indo pra casa com sizes aí oi oi vlog, boa tarde e aí eu já vou encerrar já porque eu não vou sair com você Não vai sair porque você ficou limpo doce Que dá lá tempo de sobra Tá me fumando? Vou fazer um striptease Pra vocês aí Então é isso gente, encerrando mais um vlog De final de semana aqui, nós não fizemos Nada, não gastamos A besta com comida esse final de semana Então foi basicamente isso Mas como vocês gostam de vlog E gostam também quando o Juna aparece Aí eu gravei, então eu espero que vocês gostem De acompanhar um pouquinho da rotina da gente Eu fui lá embaixo Comprei pão, eu tomei café E foi isso Cochilei um bocadinho aqui e agora o Juna vai jogar bola E eu vou ficar por aqui Vou agir minha unha Agora o pau vai quebrar na Malvina Valeu? Tamo junto Até a próxima se Deus quiser É isso gente Já se inscreva no canal, já deixa o seu like E é isso Até o próximo vlog